Então, uma forma de você mudar seus pensamentos realmente é passar a educá-los, é dar comandos para a mente para que afaste esses pensamentos, pensar coisas diferentes, trocar totalmente o lado, passar a fazer o que gosta, fazer movimentos para que esse pensamento saia de você. Ou você pode dar um comando, mente, você não tem nenhum poder sobre mim. Porque a mente, na verdade, ela acaba atrapalhando a gente. Um dos inimigos mais fortes, eu diria que o pior que temos, somos nós mesmos. Você vai fazer uma coisa e você mesmo lá dentro se manifesta ao contrário. Então, é eliminar essa energia para sempre da sua vida. Isso é muito importante que você faça para que você possa trazer um benefício por completo para você. Para que tudo realmente mude de uma forma para a outra. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL